Música 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 É som de gueto Música Barba bateu A movimenta quando entra eu dole assim Digo desolê fora forte estou dentro de mim Porra vita pro Vita Representa o Street Pa Rapper, spot alipo, tu dalma de beat Monta a nossa raga, raga, mó fint Quem dura a fervura na cabeça dura de smoothing Dites não pagar Nosso mal que te não paga, raga Só que alfuna na serpente a your body Toca rebola e anha brecha anha ri Elos maquis onva a cultura pra sentir Stress da life, esquece, outro quer fugir Tá na roda, digri, brother, essa boda é pra nós Quer ver a malta toda adiata numa sua voz Nascidinho no gueto, branco preto, isto é pra nós Nascidinho no gueto, todas o gato abuso Quieto, quieto, quieto Tos no mantido, quieto, quieto Mundo cae perfeito, quieto Madre grilla entenda, quieto, quieto Lunte na quieto Na movimento, só vou buscar butachão Simulado que esclama só vou vacilando a pão Entra pra animação Mendoce pra caminhão e nesta pô na chão Poxa e bufama, vou gostar cheio de cifrão Enrola, enrola, esta badana capitão Rabola, rabola, na ritmo de som Vai da mania, mas já vou passar de retom Eu vou puxanga pro corpo de a ponta tripa Já vou já com mania, tá da pa esquisita A bufama minha gosto e deixa lhe faz de fita Tá com tudo feito, minha quarto tem que visita Luba pra dentro e fora esta fruta bem costiva Eu vou cabrita de tudo que está ali Boquinha favorita De uma maneira tá deixando meu coração palpitar Pro olhar sensual Tá facilita Tá facilita Tá facilita Tá facilita Deixando-lhe Guedo 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.